Olá meus amores, meus origináticos, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o banho de verniz que eu já vim testando já, já usei umas três vezes e hoje eu vim falar, tá bom? Eu tive que gravar esse vídeo novamente, então não reparem porque eu vou mudar de blusa no meio do vídeo, tá bom? Pois é gente, eu ganhei o banho de verniz, tá? Nesse potinho aqui que foi da Tamara, tá bom? Ela me deu vários potinhos desse de hidratação pra eu estar testando e agora que eu vim trazer pra vocês, tá bom? Desculpem aí o barulho do ventilador, tá? Em alguns vídeos, porque aqui em cima não tem como eu ficar sem ventilador porque o calor é demais, tá bom? Então eu não liguei o ventilador agora porque vocês estão reclamando muito do barulho, tá? Mas vamos lá, eu não tô conseguindo falar muito porque meu dente tá muito doendo e depois eu vou fazer um vídeo contando a vocês o que que tá acontecendo comigo. E já respondendo a pergunta de vocês, sim, eu cortei o cabelo, eu tirei mais ou menos quatro dedos do cabelo, tá? Da raiz, da raiz o que? Das pontas que não tinha mais salvação, não tinha como mais eu tratar, não tinha mais nada pra fazer, tá? Então eu optei por cortar as pontas e vou fazer isso cada, de dois em dois meses, eu vou tirar dois dedos do cabelo até que saia o eneito totalmente, tá bom? Então vamos lá para a resenha do Forever List, tá? Tchau, amor Nem de como eu tava dizendo, os cachorros que começou, eu tive que parar Bom, eu testei hoje o banho de verniz da Forever List, tá bom? Testei não, já vim testando ele já Aí essa foi minha terceira aplicação dele Bom, eu lavei meu cabelo com shampoo, passei o banho de verniz, deixei agir por dez minutos Tchau, paixão Dez minutos, tá? Enxaguei e condicionei Alguns vídeos que eu vi, as minhas faziam escova e prante depois que aplicava ele Eu não fiz isso, tá? A única coisa que eu usei foi a escovalizadora, que eu fiz teste Tá? Vai ter resenha dela pra vocês aí Né? E botei na touca e agora eu vim gravar pra vocês, tá? Bom, o que foi que eu achei? Primeiramente, eu tava sentindo meus fios grossos E o banho de verniz afinou os meus fios Tá bem fininho Tô sentindo o cabelo bem fininho, tá? Como se eu tivesse dado um alisamento, uma progressiva Né? Então, eu senti isso O que aconteceu com meus fios O cabelo tá bem fino mesmo, tá? Hidratou bastante O cabelo tá bem leve Olha como tá Bem levinho Cheiroso O cabelo tá brilhoso Olha como tá o brilho desse cabelo, gente Olha como tá isso Brilhoso Cheiroso, tá? E eu gostei muito Ele deu um efeito meio alisamento dos fios Tá? Adorei Você tá sentindo meus fios grossos? Eu adorei, super recomendo Eu vou ler aqui Tá? Sobre ele Vamos lá Deixa eu abrir aqui meu Google Saiu lá Ih, sumiu a página Vou botar aqui Banho de verniz Boa internet Então, meus amores O banho de verniz De verniz, tá? Da Folha Glice É uma máscara A base de ativos naturais Proporciona brilho máximo Aos cabelos Foi desenvolvido com tecnologia De última geração Rica em depantenol Fio Filtro queratina Tá bom? E um outro nome lá Que eu não sei como é que se fala Mas eu vou deixar escrito aqui Este compaço de proteínas e aminoácidos Repara toda a porosidade da fibra Recuperando intensamente os cabelos Pois penetra com facilidade nos fios Hidratando intensamente as áreas mais afetadas Reavivando a cor dos cabelos Deixando os radiantes Subedatados, macios e com brilho máximo, tá? Ele é indicado para qualquer tipo de cabelo Química bem tratada ou cacheada Qualquer tipo de cabelo Qualquer química Esse produto é indicado Pois ele não é um alisamento E sim uma hidratação Tá bom? E tenham cuidado, menina Deixa eu pausar esse produto A cada 15 dias Por causa da queratina Certo? Bom Os componentes deles são O couconute ou Eu acho que assim se fala Sistema reparador Age na estrutura dos fios Recuperando a fibra capilar Rico em vitamina E E fortalece e cria uma película protetora nos fios O depantenol Oferece dedação máxima nos fios Proporcionando maciez Conduzindo brilho E reavivando a cor dos fios A filtro queratina Tá bom? Filtro queratina Eu acho que é assim também que se fala Recupera o brilho perdido Renova a hidratação Toda do cabelo Com banho de queratina Tá bom? Seus benefícios são Brilho Hidratação máxima Nutrição Reparação da fibra capilar Maciez Sedosidade Alinhamento dos fios E combate os fios Tá bom? Eu lavei meu cabelo com shampoo Da Daniele Gold Gold Tá bom? É Passei toda a máscara Deixei agir 10 minutos Enxaguei E condicionei Tá? Eu não Em todos os vídeos que eu fiz As meninas fizeram Escova e pranchinha Eu não fiz isso Porque eu tava testando A escova alisadora Tá? Que já tem vídeo aí pra vocês Então eu só fiz passar ela no cabelo E Fazer minha touca de meia E vim gravar pra vocês Tá bom? Como hoje é outro dia Como eu falei a vocês Tem um probleminha No vídeo ontem Eu gravei Eu tive que regravar novamente O meu cabelo estava na touca Até agora E eu tirei pra vir gravar E o resultado foi esse aqui Pra vocês verem Cabelo bem brilhoso Ó Soltinho A única coisa que eu fiz passar no cabelo Foi o protetor térmico Tá bom? E o cabelo tá aqui assim Ó Soltinho Bem levinho Bem brilhoso Tá bom? Ele deu um efeito liso No meu cabelo Eu já gostei muito disso Tá? Mas aquele efeito assim Que quando você lava Sai Tá? É uma maquiagem Mas a compensação Hidratação E nutrição O cabelo ficou super hidratado Super brilhoso Maravilhoso Então super recomendo Banho de verniz Pra você Da Florever Tá bom? Tá bom meus amores E eu uso essa máscara A cada 15 dias Por isso que eu demorei De trazer pra vocês A resenha Porque eu tava testando Certo? E se vocês quiserem Comprar fracionado A banho de verniz A Florever É só vir aqui Na descrição Do vídeo Que a loja Fracionados Olivier Tá bom? Que é da Sally Tá aqui o link Da fanpage E do grupo dela Tá bom? E lá tem fracionados Da Florever Qualquer produto Lá vocês encontram E o meu código De desconto É Lili Bonita Tá bom meus amores? Tá tudo aqui Na descrição Do vídeo Então é isso aí Um beijo e cheiro Espero que vocês gostaram Mais do vídeo Se você é inscrito No canal Ative o sininho Pra que o youtuber Lhe avise Se ele quiser Que tem vídeo novo Da Lili E se você não é inscrita Se inscreva Dá um joinha E compartilha esse vídeo Pra ajudar a pessoa Aqui Tá bom? Então é isso aí Tá rolando um sorteio No meu insta Corre lá Pra você participar Do sorteio Da Luma Cosmética Beijinho Beijinho Babau Que eu fui Tchau